O que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para cada um desses períodos, nós vamos olhar para cada uma dessas etapas, num olhar mais atento. Período pré-omérico. Bom, vocês viram que está organizadinho, né? Um, característica, dois, fases da história, três, período pré-omérico. Período pré-omérico. Civilização cretomicênica. Deixa eu entender. Creto porque é da ilha de Creta. Micênica porque é da ilha de Micenas, da cidade de Micenas. A ilha de Creta e a cidade de Micenas. Onde que é isso? Bom, a ilha de Creta está aqui. A cidade de Micenas está um pouquinho, está um pouquinho mais para cima. Tá? Deixa eu ver outro mapa. Se dá para ver melhor. Não, da Megara, mas não tem. Mas Creta está aqui e Micenas está aqui, mais para cima. Por que que essas civilizações são as mais importantes? Por que que a gente fala de civilização cretomicênica? Porque quando eu estou falando da civilização cretomicênica, eu estou dizendo das duas cidades que controlavam o comércio no mar Egeu. E como que significa controlar o comércio no mar Egeu? Significa que todo comércio vai passar, ou a maior parte desse comércio vai passar por Creta e por Micenas. Hum, se você observar, Creta está aqui, né? Então, para você entrar no mar Egeu e sair do mar Egeu, você passa por Creta. Creta está na boca ali, né? Então, como Creta está na boca, Creta acabava cobrando um imposto. Creta acabava cobrando um imposto. Essa civilização cretense é muito importante. Por isso, a gente chama de talassocracia. Talasso quer dizer mar. Cracia quer dizer poder. Talassocracia é o poder que vem do mar. Entendeu? O poder que vem do mar. E como que isso acontece? Isso acontece porque os cretenses, de acordo com o mito, os cretenses, na verdade, o rei de Creta, o rei Minos de Creta, é protegido por Poseidon, que é o deus do mar. Então, os navios do rei Minos são levados mais rápido e de maneira mais eficiente e mais segura pelo deus do mar. E o deus do mar castiga mais os outros navios. Olha só que abordagem interessante, a abordagem do mito. Até que um dia, o rei Minos começou a cobrar de cada cidade da Grécia, começou a cobrar um efebo para ser devorado pelo seu minotauro. Quem que é o minotauro? O minotauro é aquela figura que tem corpo de homem e cabeça de touro. O minotauro. Esse minotauro morava dentro do labirinto do rei Minos. Então, cada cidade tinha que entregar um efebo. O que é um efebo? É uma pessoa da idade de vocês. É uma pessoa que tem entre os seus 16 e os seus 20 anos. Ah, é tipo um adolescente. É, quase que um adolescente. Que tinha que ser devorado um adolescente, um efebo por ano, de cada cidade para ser devorado pelo rei Minos. Até que um dia, o príncipe da cidade de Micenas falou para o rei, para o pai dele, o seguinte, pai, me manda lá para ser devorado pelo Minos. O pai rachou de dar risada e falou, filhão, o negócio é o seguinte, velho, não, vou mandar qualquer um, vou pegar um pobre qualquer e o minotauro devora. Não vou mandar você, você vai ser o rei. Daí o filho falou assim, não pai, você não está entendendo. Lá em Creta, as mulheres têm relativo poder, as mulheres têm um papel de destaque. E a filha do rei Minos, a Ariadne, é apaixonada por mim. Então, se eu for lá, eu vou conversar com a Ariadne, vou colocar a Ariadne para conversar comigo e vou dizer para ela, vamos casar. Mas para a gente casar, eu preciso matar o minotauro. E eu tenho certeza que a Ariadne vai cair na minha. Ele fala, pô, então você vai casar com a Ariadne? Ele fala, não, não vou casar, mas vou dizer para ela. Ele fala, bom, então tá bom. E aí ele vai para a Creta. Quando ele chega em Creta, ele conversa com a Ariadne, fala, Ariadne, o negócio é o seguinte, vamos casar, pô, vamos viver essa paixão muito louco, não sei o quê. Mas eu preciso matar o minotauro. Ela fala, putz, mas meu pai vai me matar se você matar o minotauro. Ela fala, não, é isso. Ela fala, putz, mas você vai matar o minotauro? Nós vamos fugir junto, na hora. Matou, fugiu. É, show, vamos. E aí ele vai, ela pega um novelo de lã, dá a ponta para ele e ele vai entrando com essa lã para matar o minotauro. Ele vai lá, entra no labirinto. Por que ele precisa do novelo de lã? Para sair do labirinto depois. Então ele entra no novelo de lã, encontra o minotauro, mata o minotauro e sai do labirinto. Saiu do labirinto, ele fala, vamos embora. Ela fala, vamos embora. Eles entram no barco e vão. Entrou no barco, vão. Estão lá, estão indo no barco e tal. E aí aquela coisa muito louca, né? Uma paixão, aquela coisa. E tal. E aí ele fala assim, então, preciso fazer um xixi. Ela olha para ele e fala, faz aí, né? Porra, estamos no mar, estamos num barquinho, eu e você, faz aí no mar. Ele fala, não, imagina, começo de relação, não é assim, não dá, a gente não tem essa intimidade e tal. Ela fala, ah, não, é que coisa, tal, não sei o quê, como é que eu faço. Ela fala, não, ó, vou parar nessa ilha aqui, eu faço um xixizinho e a gente volta. Ela fala, é, 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 tá bom, então tá bom. Eles param, falam, ó, eu vou ali. Ela fala, eu vou procurar umas conchas naquele canto. Ela também queria fazer alguma coisa. E vai para lá. Ela vai para lá, ele vai para cá. Só que no que ela vai para lá, ele volta no barco, entra no barco e vai embora. Larga ela lá, na ilha. Largou a mulher na ilha. Moral da história. Homem não presta, faz tempo. Não, mentira. A moral da história não é essa. A moral da história é a seguinte. A moral da história é a seguinte. O mito do Teseu está explicando o seguinte. Está explicando como é que a cidade de Micenas passou por cima da civilização cretense. Entendeu? Porque é o príncipe de Micenas indo matar o Minotauro. Reparou? Reparou? Então, mitologicamente, essa é a explicação. Essa é a explicação. Na verdade, o que os arqueólogos dizem? A cidade, a ilha de Creta, passou por um perrengue porque em 150 anos teve dois terremotos que destruíram tudo. E um incêndio de grandes proporções no meio. Puta, então morreu, né? Então, você constrói a cidade, vem um terremoto, derruba tudo. Você constrói de novo, pega fogo. Daí passa um tempo, você constrói de novo, passa um tempo, outro terremoto. Quer dizer, está louco. Que seriam esses terremotos aí que geraram o mito da cidade de Atlântida. Aquela cidade, né? Supostamente que afundou e foi inteira. Para o fundo do mar. Típico, né? Já que os gregos precisavam muito do mar. Então, você constrói uma cidade. Na verdade, as cidades eram construídas ali a uns 7 quilômetros. Os 14 quilômetros no máximo, mas não muito mais do que 20 quilômetros. Para o interior do território, né? Porque se você constrói muito para o interior, você fica muito isolado. Se você constrói muito na praia, você fica de cara para o inimigo. Então, você construir aí uma cidade meio que à beira do precipício também te dá uma dessa, né? Vem um terremoto, pluf, você cai com a cidade inteira dentro do mar. Então, aí os micênicos conquistam os cretenses, mas vão pegar a escrita silábica, vão pegar a capacidade do mar, né? Vão pegar diversos fatores e vão desenvolver essa cultura cretomicênica, entendeu? Tá tudo caminhando. Eu tenho diversos povos ali, ó. Aqueus, Eólius, Jônios, Dórios, né? Tá todo mundo aí. E o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Os Dórios se mostram um povo bastante violento. Porque os Dórios sabiam fazer armas de ferro. Os outros povos faziam arma de bronze. E aí, as espadas e escudos dos Dórios funcionavam muito melhor do que as espadas e os escudos dos outros caras. Então, os Dórios chegam e falam assim, cadê as terras férteis? Putz, é ali a planície da Lacônia. Vai lá e pega, se apropria da planície da Lacônia. Entendeu? Só que quando os Dórios chegam batendo em todo mundo com as armas de ferro deles, a galera olha e fala, meu, não dá pra ficar aqui não, vou embora. Vou embora. E vai embora. Isso daqui é a primeira diáspora grega. O que que é a primeira diáspora grega? Nós vamos sair da Grécia continental. Grécia continental. E vamos pra Grécia insular. Então, antes a gente ocupava mais esta região aqui e a ilha de Creta, que era maior, né? Aí, agora, a gente vai ocupar essas regiões aqui, que são a Grécia insular, né? Tem até a ilha de Rhodes aqui e a Ásia menor, né? A Ásia menor que a Ásia, né? Não faz parte da Grécia. É aqui, seria aqui, tá? Desse lado aqui apareceria o que a gente chama de Ásia menor. Pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, vá. Então, ó, Creta, Grécia continental, Grécia insular, Ásia menor. Tá? Miletos, Éfeso e essas cidades. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. Dúvidas? Perguntar pra Samar o que aconteceu. Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí. Eles iam como? Como assim eles iam como? Eles eram grandes navegadores. Então, coloca geral em centenas de barquinhos e vão. É isso? Então, eles faziam navegação. Tá? Agora, o Minotauro, se você perguntar pra um grego o que é o Minotauro, o Minotauro é isso aqui. Esse é Teseu, esse é o Minotauro. Um corpo de homem e uma cabeça de touro. Só que a gente vai produzindo diferentes significados ao longo da história. Nós vamos olhando de diferentes formas ao longo da história. E nós vamos produzindo, nós vamos gerando ideias, né? Por exemplo, ideias do mito, em cima do mito. E vamos construindo o mito cada vez mais com os nossos olhos e cada vez menos com os olhos dos gregos. Então, o que que isso gera? Distorções. Distorções. Existe o que se chama a apropriação das narrativas. Nós vamos nos apropriar das narrativas dos gregos. Como assim nós vamos nos apropriar? Aí. Transformamos esse cara aqui nesse aqui. Quer dizer, ele tem uma mão enorme, ele é um cara três vezes mais alto, ele tem uma perna de três partes, ó. Uma, duas, três. Ele tem um rabo. Quer dizer, nada disso aparece aqui. Sacou? É que pra nós, quando a gente fala de um herói, não pode ser um cara pelado com uma luva de couro e um bastão dando porrada e não sei quem. Um herói não pode ser, daí fica muito fácil. Entendeu? A gente trabalha hoje não com a ideia do herói, a gente trabalha hoje com a ideia do super-herói. O herói grego é um cara que se tornou herói justamente por se sacrificar. O herói grego está no sacrifício. O heroísmo grego está no sacrifício. Não está aqui na imortalidade. Quem é imortal é Deus. Nós hoje trabalhamos com a ideia do super-herói, do cara que não morre. Na Grécia, o herói era herói por ter morrido. Entende a diferença? Então, o herói grego morre, morre e morre feio. Morre ao lado dos seus companheiros, num campo de batalha. Não tem essa, ah, o herói grego, como é que ele morre? Não, o herói grego, ele morre no campo de batalha. Aquiles morre no campo de batalha. Ulisses, depois, vai morrer na Ilíada, na Odisseia. Então, tem toda essa discussão em torno do mito, do herói grego, que a gente transforma nisso daqui. Por quê? Porque senão não vende, né? A gente precisa transformar o mito em alguma coisa que a gente vai consumir. Aí precisa ser essa história fabulosa, né? Desse teseu completamente diferente. O cara coloca aqui um troço que lembra até um coliseu, né? Parece um labirinto, mas ao mesmo tempo parece um coliseu. Tá até quebrado ali em cima, tá vendo? Então, a gente vai se apropriar e vai dar a leitura que a gente quer. Por quê? Porque a gente hoje trabalha com a ideia do super-herói e não com a ideia do herói. Hoje, o herói é o que não perde, não chora, não é derrotado, não sofre. Não. Para o grego, o herói é o que sofre, é o que é derrotado, é o que morre. Tudo bem? Tchau, tchau.